Olá, meu nome é Ana Pires, eu sou consultora de estilo e eu moro em Manhoaçu, interior de Minas Gerais. Há uns quatro anos, eu resolvi me aventurar no Instagram. Eu queria mostrar um pouco do meu trabalho, um pouco do que eu fazia para as pessoas, para poder conectar com mais pessoas, para que elas pudessem entender um pouco daquilo que eu faço. E também para compartilhar as coisas do universo feminino. E aí eu não tinha nenhuma estratégia, nenhum conhecimento de nada de Instagram, me joguei. E durante um tempo isso até funcionou, mas depois eu fiquei estagnada. E aí eu já não sabia mais o que fazer, meu engajamento começou a cair, eu não tinha mais aquela troca com as pessoas, e aí eu comecei a buscar informação. Fiz vários cursos, vários cursos online de marketing com os gurus do marketing, mas nada funcionava, porque eu achava os cursos muito teóricos, eles divagavam demais, muitas ideias, mas poucas coisas para a gente colocar a mão na massa. Foi aí que um dia, entre um story e outro, eu vi um patrocinado da Carolina em Caracas, com uma aula gratuita sobre stories. Eu falei assim, gente, meus stories não estão dando nada, deixa eu assistir essa aula. Aí fui assistir a aula, fiquei encantada, já comecei a colocar aquelas dicas em prática, e vi que deu resultado. Aí eu fui e comprei o primeiro curso, Arraso no Insta, e comecei a seguir Carolina em Caracas. E sempre uma informação atrás de outra no Instagram, muito rico de informações, até que chegou a Semana da Marca Pessoal. Falei, nossa, não posso perder. O horário da Semana da Marca Pessoal era 8 horas da manhã. Gente, eu acordava super cedo, todo dia, para assistir o frio que estava aqui, mas valeu super a pena. Só com as dicas que eu tive no curso, no workshop, gratuito, eu já consegui ter vários insights. E colocando aquelas dicas em prática também, eu já consegui ver resultado nas minhas redes. Então, eu falei, vou comprar esse curso. Meu marido até brigou comigo, falou assim, você não para de comprar curso, mas eu não vejo nada acontecer. Eu falei, mas esse aqui vai ser diferente. Aí eu comprei, comecei a estudar todos os conteúdos. Gente, foi incrível o que aconteceu. O que faltava para mim era me conectar com as pessoas de uma forma muito verdadeira, sabe? Eu era muito formal, ficava mais naquela de falar sobre técnicas, de uma coisa muito distante. Então, as pessoas me viam como uma pessoa distante. E aí, depois que eu assisti o curso de marca pessoal, eu passei a colocar mais paixão no meu trabalho, a abrir mais o meu coração, a conectar melhor com as pessoas, porque eu comecei a compartilhar as minhas experiências, né? Que geraram transformação na minha vida, no intuito de gerar na vida delas também. E, assim, foi ótimo. Mudou tudo na minha vida. E hoje, as pessoas me respondem mais. No primeiro post que eu fiz, usando as técnicas que eu aprendi no curso, eu já tive, assim, umas cinco pessoas me pedindo um orçamento, querendo fazer consultoria de imagem, que era uma coisa que antes não acontecia nem um comentário. Então, gente, foi, assim, transformador para mim. Eu estou amando. E se a Carolina Caracas fizer mais cursos, eu quero. Eu estou muito triste, porque eu já vi o curso todo. Eu quero mais, porque a gente estar com pessoas como ela, faz com que a gente ouvir todo esse conteúdo, faz com que a gente cresça, com que a gente tenha vontade e energia para colocar a mão na massa e fazer as coisas acontecerem. Inclusive, eu desengavetei um projeto que eu tinha de um curso online que já estava parada há dois anos. E eu ficava naquele lenga-lenga. Mas depois que eu comecei a ver os vídeos e ver como que ela colocava tudo em prática, eu consegui terminar meu curso também. E eu estou super feliz. Eu só tenho a agradecer. E esse curso foi o melhor investimento que eu já fiz na minha vida.